Oi, gente! Que delícia! Olha onde a gente está. Será que eu criei asas? Será que eu vou sair voando hoje? Hoje definitivamente eu quero sair voando. E, ó, não estou nem aí para o que vão falar. Pode rir, pode chorar, pode falar o que você quiser. Porque hoje eu vou falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre arte na porta. Curioso? Então, uma olhadinha. Nada mais gostoso do que a gente passear num lugar diferente aqui por São Paulo. Eu nunca tinha vindo aqui num lugar chamado Beco do Batman. Mas o que é o Beco do Batman? É um lugar cheio de grafites. É um lugar onde as pessoas vêm e fazem grafites. O que são grafites? São essas pinturas lindas, maravilhosas. E eu encontrei nada mais, nada menos do que o Enivo. Oi, tudo bem? Tudo bom, querida? Prazer. Olha, eu estou fascinada com esse lugar aqui, gente. Incrível, assim. Confesso que eu fiquei com um pouco de medo quando eu cheguei aqui. Porque, pra mim, é um lugar diferente. A gente não imagina o que vai se deparar aqui. Mas eu estou fascinada com esses grafites, né? Com esses grafites todos aqui. Me fala uma coisa. Como é que surgiu a arte na sua vida? Comecei a pintar muito jovem, com 12 anos de idade. Na periferia de São Paulo, no bairro do Grajaú. Vi alguns amigos pintando, me influenciei. E foi uma paixão, né? De início. E logo se transformou num grande amor. Porque passei a fazer isso todos os dias da minha vida. Hoje já são 20 anos que eu pratico grafite, que eu me tornei artista. Então, muitas coisas maravilhosas aconteceram a partir daí. Grande abono, mesmo que a gente vê o amor no olhar dessas... Esse aqui é seu, né? Esse grafite é seu no olhar das meninas aqui, né? Na beleza que você expõe em cada pedaço desse grafite. Nas cores, na expressão delas. Gente, olha que linda essa japonesa e essa negra. Muito bonito mesmo. Nossa, gostei. Quanto tempo você demorou pra fazer essas duas meninas aqui? Um dia. Um dia? Cheguei de manhã, a tarde tava pronto. Bom, eu ia demorar um mês. Essa é a nossa diferença. Por que foi dado esse nome Beco do Batman? Porque o primeiro grafite figurativo que teve aqui nos anos 80 foi a figura de um Batman. Antes só tinham escritas, pichações, frases. E a primeira figura foi do Beco do Batman, de um artista anônimo, desconhecido. Ele até prefere ser citado, exatamente. Que é um grande artista e ele que fez o primeiro Batman aqui. E aí depois foi se tornando, né? Vieram pintando, vieram outras gerações de artistas e acabou gerando esse beco que é hoje. Existe há quanto tempo aqui? Então, desde os anos 80. Os primeiros grafites e desenhos eram nos anos 80. E de dez anos pra cá começou a vir uma movimentação maior. E de uns sete anos pra cá, assim, virou um lugar turístico muito visitado em São Paulo. E pra vocês grafiteiros, assim, o Beco do Batman é o lugar que traz mais visibilidade para essa arte? Assim, esse lugar virou o ponte de vocês? É, hoje é um ponte, é um lugar de visibilidade que vem de pessoas do mundo inteiro, né? Pra ver grafite. Do mundo inteiro? Do Peru? Sim, sim. Pelo menos, só de vã de asiáticos vem duas vezes por dia, praticamente. Que legal! Então, vem gente do mundo inteiro pra conhecer. O Beco do Batman, ele está inserido em todos os consulados, em todos os espaços de turismo. Então, é inserido no Beco do Batman. Então, está lá, um lugar que é pra se conhecer em São Paulo, né? Não só o Beco do Batman, mas a Vila Madalena. A Vila Madalena. Mas aqui se deu muito, se dá muito as pinturas através dos convites. Então, nós que já pintamos aqui há muito tempo, podemos convidar algum amigo pra pintar no nosso muro. Então, cada um chama dentro do seu muro. Sobra um espacinho assim? É, por exemplo, eu não posso ir nesse muro porque não tem arte vinha, arte de um amigo. Então, ele que sabe quanto tempo ele vai deixar ir, se ele vai convidar alguém ou não pra pintar. Então, é dado assim mesmo. Porque são pessoas que pintavam aqui quando era um lugar sombrio, um lugar perigoso, né? Um lugar que as pessoas davam a volta, mas não cortavam o caminho por dentro porque tinham medo. Era um lugar mal cheiroso, né? Então, hoje, através de grafite, através de muita pintura, de muita arte, de muita insistência, hoje é um lugar super visitado e conhecido mundialmente. Qual foi o grafite que você fez que ficou mais conhecido e quanto tempo você precisou pra finalizar? Então, vamos lá. Alguns grafites meus deram repercussão de alguma forma, né? Mas o atual, mais conhecido, é o do pavão. Porque eu pintei um pavão com um rabo bem aberto, assim, e as pessoas gostam muito de ir na frente dele e tirar foto. Que foi a minha intenção mesmo, de interagir com a sociedade, interagir com as pessoas. As pessoas vêm aqui hoje não para tirar foto do grafite, mas para tirar foto no grafite. O grafite é uma forma de expressar o que você tá sentindo? Você põe, assim, todos os seus sentimentos? Vamos supor que você tá super triste e fala, vou lá fazer um grafite. Você põe o seu sentimento de tristeza, ou de alegria, ou de euforia, ou de, sei lá, você põe isso no grafite? Sempre. O grafite é realmente o espelho dos meus sentimentos. Da sua alma no caso. Por isso? Isso, exatamente. Até o nome da minha galeria, que é Atma, a Sétima, que provém de alma, né? Que vem de dentro. Então é o que a gente faz com o maior amor na vida. E eu sou uma pessoa que não me apego a um estilo, a um personagem só. Eu tenho muitos estilos. Porque cada estilo cabe a um sentimento que eu tô vivendo, a um momento. É a expressão realmente da minha alma. Que máximo. Olha, gente, que isso é muito legal. Isso é uma história de grafite, gente. É a história de um grafite exposto por um grafiteiro. É muito legal a gente saber, né? Como é que um grafite chega numa parede, como é que o que tá escrito ali é a alma dele que está exposta ali. Olha que legal isso. Qual conselho você pode dar pra uma pessoa que está começando com essa arte em busca pra ter uma grande visibilidade? Vai, eu quero começar a fazer grafite. Eu tenho quase 48 anos. Eu quero começar nessa vida de grafiteira. Qual o conselho que você me dá? O conselho que eu dou é... Atenção, vocês que querem começar a virar grafiteiros aí, hein? O conselho principal é a persistência. Estar muito atento. Porque o grafite aqui no Beco é legalizado. Mas se for pintar na rua, em outros lugares, é muito perigoso. A gente pode hoje ser preso, pagar multas altíssimas pra fazer grafite. Então é algo que foi muito despretensioso na minha vida. Começar com grafite quando eu tinha 12 anos de idade. Então foi uma consequência hoje ser minha profissão, hoje ter uma galeria de arte. Viver através disso, né? Então, o grafite primeiramente é amor. Você tem que carregar o amor àquilo que você faz no seu coração. Seja se for o grafite, se for a dança, se for um esporte. Você tem que ter amor por isso e fazer e dedicar. Eu dedico todos os dias da minha vida a 20 anos. Minha avó, por exemplo, começou a pintar com 62 anos. Depois de ter dois AVCs, não andar, não falar, ela começou a pintar e fez quadros maravilhosos. Pintou mais de 400 quadros. Acabou de fazer uma exposição individual em Nova York. Foi super sucesso. Ganhou prêmios na Bienal Night do Sesc. Então... Esse dom de pintura já está na família de vocês há um bom tempo, né? Exatamente, né? E é um start. É algo que a gente se sente bem fazendo. Acabei passando isso pra avó, né? Depois como uma terapia e que virou também uma profissão. Ela virou uma pintora profissional. Deixa eu te fazer uma última pergunta. O grafite é diferenciado da pichação, certo? Então, vou fazer uma síntese entre os dois, né? O grafite é a pichação. O grafite também pode ser ilegal. O que vai diferenciar o grafite da pichação é você ter uma autorização ou não ter uma autorização. E pra quem você pediria essa autorização? Então, ou pro dono da casa, ou pra prefeitura, pra subprefeitura. Às vezes demoram meses pra você receber até um não. Então, a nossa vontade já passou até lá. A gente tem nossas pensões de ver um lugar deteriorado, um lugar sujo, um lugar velho. A gente quer trocar, deixar lindo. Então, muitas vezes a gente toma a ação mesmo e vai lá fazer. Em poucos minutos tá tudo lindo, colorido. Tá tudo bem. As pessoas vão passando e vão gostando. A pichação, a gente fica um tempo pra fazer o grafite. A pichação é mais rápida. Geralmente, ela é usada uma cor só. Preto, prata, branco. Então, ela é feita rapidamente e as pessoas vão embora. A pichação, tanto a pichação quanto o grafite, eles estão sendo inseridos sim na arte contemporânea hoje. Então, tem alguns pichadores que estão sendo legitimados por grandes galerias, grandes museus. Através da sua audácia de fazer algo que é ilegal, mas que tem uma mensagem, tem uma militância deles também. Muitas vezes, a pichação é o melhor do que o pichador pode dar. Muitas vezes, ele já não existe pra sociedade, ele não existe na escola, ele não existe em casa. De repente, quando ele vê o nome dele nas ruas, ele passa a existir. Que é a mesma visão de um grafiteiro. Só que cada um expressa a sua alma de uma forma. Exatamente. Que bonito, gostei. Olha, amei conversar com você. Mas agora, ele vai mostrar aquela obra maravilhosa, que é a que tem mais visibilidade, que é o pavão, gente. Vamos lá. Vamos lá. Olha que lindo. Vamos chegar aqui. Que lindo. Que coisa mais linda desse evento. É, então, é um trabalho que a gente faz. As pessoas vêm aqui, né, diariamente, pra tirar foto aqui no pavão. O pavão. Que lindo, gente. Olha que áurea, né? Nossa, que lindo. Legal. Então, é uma forma de interagir com as pessoas, né? Eu gosto muito do povo, eu sou do povo. Então, a gente tem que pintar, né, pra alegrar as pessoas também. Faz parte da nossa história. E aqui, Sodaque, esse dia que você pintou esse pavão, você tava muito feliz, né? Tava. Muito eufórico, muito feliz, né? É, exatamente. E foram alguns dias, cerca de três dias, pra realizar esse trabalho. Fiz junto com meus amigos, o Nove e a Zumi. Então, a gente sempre vai trocando, né? Todo ano, um vem pra aqui, o outro vai pra lá. Grafite tem muito isso também, o grafite é efêmero. Muitos grafites lindos que eu fiz já na minha vida, eu terminei, já tava escuro quando eu voltei. No outro dia, pra tirar foto, não existia mais. Então, a gente exercita o desapego também, de entender que é isso. O que eu pinto na minha casa, no meu estúdio, ou apresento na minha galeria, eu tenho domínio e é meu. São minhas obras-primas. As pinturas que eu faço na rua, a partir de quando eu pintei, eu já não posso dizer que são minhas. Ela é do mundo, ela é da cidade. Então, pode chegar alguém, querer riscar. O dono pode enjoar, pintar. Pode haver uma reforma aqui, demolir a parede e construir outra. Então, tudo pode acontecer. E como é isso pro seu coração? Como funciona isso pro seu coração, pra sua alma? Porque é a sua alma que tá aqui, né? É, eu já desapeguei. Eu sinto que é isso. O importante hoje é ter uma boa fotografia e guardar isso na lembrança, né? Em nossas memórias e seguir fazendo, né? Porque enquanto eu fiz esse, se apaga um, eu já fiz mais cem. Então, isso é muito bom. E você conseguiu já fazer, vamos supor, você fez isso aqui. Aí você gostou, amou tanto o que você quis fazer em outro lugar de novo? O pavão, nesse muro mesmo, há cerca de uns 5 anos atrás, eu pintei esse mesmo pavão com o rabinho fechado ali na frente. Tem um aqui, esse aqui é seu também? É meu também. Então, alguns anos atrás, eu já havia anunciado ele. Só que agora eu fiz ele com magnitude, né? Maior. Então, deu mais impacto. Olha, eu amei, amei demais esse passeio nosso. Conheci a sua alma através das suas grafites, muito mesmo. Espero voltar aqui e ter outras grafites suas, diferentes. Muito obrigada mesmo. Se você continue com esse tom maravilhoso, pintando aí um mundo, colorindo um mundo, parabéns. Que você seja muito abençoada. Gratidão, Silvia. Beijo. Bem-vinda. Muito obrigada, viu? Bem-vinda. Valeu, pessoal. Até mais. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram muito, porque eu tenho certeza que vocês gostaram, vocês deem o nosso, o seu coraçãozinho, porque a gente vai dar o nosso pra você. Ele vai dar a alma dele colorida aí pra vocês. E se você gostou muito, compartilha. Gostou mais ainda, liga aí pro seu amigo e fala, meu, vai lá, vai lá, vai lá. Se inscreve no canal da Silvia, porque tá muito legal. E até uma próxima. Beijo. Tchau.